Nós recebemos hoje, nessa edição, Carlos Abik Kalil, para falar sobre o homeschooling, que é o ensino domiciliar. O Abik Kalil é professor mestre entre educação e gestão de políticas públicas. Foi presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, ex-deputado federal pelo Mato Grosso e secretário de Articulação com o Sistema GICIM, do Ministério da Educação. Seja muito bem-vindo, Carlos Abik Kalil. Incluso na entrevista agora é o deputado Pedro Pizay. Carlos Abik Kalil, que alegria te receber no nosso programa de toda quinta-feira, para falar de um tema que vai movimentar, mexer e definir em grande parte que escola pública nós vamos construir nesse país. Homeschooling, um nome em inglês, ou educação domiciliar, ou escola domiciliar, ou escola domesticada, está se dizendo de tudo aqui. Carlos Abik Kalil, um grande intelectual, um dos maiores especialistas em educação deste país, que teve um brilhante e extraordinário mandato de deputado federal, que ele fez muitas ações nas áreas que atuou. Para nós é um orgulho, de ter conosco hoje um dos maiores especialistas em educação brasileira. Carlos Abik Kalil, fale para nós, para todos que nos acompanham aqui, o que é homeschooling? O que é essa chamada educação domiciliar? O que está propondo? Por que estão propondo? E o que vai trazer de consequência para a nossa escola pública? Fala um pouco, explicando o que é esse projeto de lei, que está prestes a ser votado na Câmara e as consequências deste projeto de lei. Bem-vindo, Carlos Abik Kalil, obrigado pela tua presença e vamos dialogar sobre um tema tão importante que vai mexer com as escolas públicas brasileiras. Boa noite, meu caro Pedro Kizai, Alex, Matheus, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais de transmissão. Quando o Pedro Kizai chama, o convite está aceito prontamente e é uma alegria poder participar dessa interação contigo, você que tão brilhantemente tem também representado o povo brasileiro e o setor da educação em particular na condução dos trabalhos no Congresso Nacional, agora também como vice-coordenador do nosso núcleo de educação e cultura da Câmara, o mais longevo núcleo de funcionamento da nossa bancada lá. É uma alegria poder reencontrá-lo, saber que você está em Brasília também nos levanta a preocupação de todo o cuidado que você tem que ter, porque lá o ambiente do Congresso tem várias perversidades e uma das perversidades é exatamente a situação de risco que vocês estão expostos lá. Mas de todo modo, você veja que até para enganar o povo se escolhe em nomes pomposos, né? Esse tal homeschooling, um nome que é até importado, quer trazer figuras que já foram abolidas lá na Revolução Francesa, na proclamação do direito à república, né? A liberdade, a igualdade, como sendo fatores de convivência humana, de democracias modernas. Veja que retomaram o termo de preceptores, como sendo o substituto dos educadores. Foram buscar lá no tempo da escravidão, viu, Pedro? Então, essa gente que está propondo esse projeto, são dois projetos concorrentes, aliás, são vários, né? Que foram aglutinados e por um golpe, por uma manobra regimental, regimental, agora na gestão do presidente Lira, se separaram, Lira, se separaram de modo a que pudessem ter percursos diferenciados, ambos de maneira golpista, atravessando a discussão das comissões, burlando o procedimento regimental, que era o debate temático nas comissões permanentes, com as relatoras podendo levar diretamente ao plenário o resultado de uma votação açodada na CCJ, num caso, e em nenhuma das comissões, no outro caso. E agora, recentemente, hoje, eu amanheci com as notícias da escandalosa reunião de ontem, no Ministério da Educação, com uma das relatoras do projeto de homeschooling, pelos que está se divulgando, inclusive com violência física, né? Entre parlamentares vergonhosamente instalados lá pelo que vazou. Mas veja, eu comecei dizendo de um projeto de engano. O que é um projeto de engano? E por isso se escolhe um nome que ninguém conhece, homeschooling, um nome importado do estrangeiro e, como disse, retomando figuras ainda da escravidão, onde a escola não era direito das pessoas, era privilégio de alguns. Então, o principal arcabouço de sustentação dessa proposta é terminar, botar fim na condição de que a escola seja uma conquista republicana, espaço para a convivência de todos e todas, para a superação de desigualdades, para a convivência com a diversidade, com a pluralidade de pensamento, com modos de entender o mundo e as coisas, com dúvidas sobre a existência humana e sua finalidade, que compõem há quase quatro séculos o universo espaço de convivência das repúblicas, desse mundo que se transformou a partir não do negacionismo, mas de uma ciência que busca respostas e soluções para problemas, que cria materiais novos, que possibilita a transformação do meio ambiente, às vezes para melhor, outras vezes para pior, mas ao mesmo tempo que aposta numa progressão da condição de convivência humana na prática da justiça, das igualdades e das liberdades. Veja que essa proposta é tão absurda, meu caro Pedro Pizai, que ela começa dizendo que o abandono intelectual, deixar as crianças e adolescentes sem qualquer cuidado com a interação e conhecimento, deixa de ser uma prática criminosa. Então o projeto que está lá na CCJ, esse que foi atropelado, você deve ser que estava lá, você lembra que o Lira até mudou o horário da reunião de plenário para dar condição da CCJ votar de maneira apressada esse projeto que estava tramitando lá, que é o 3.26 de 2019, que é um projeto que muda o Código Penal brasileiro. E a coisa é tão escandalosa que colocou um parágrafo no Código Penal dizendo que o abandono intelectual, ou seja, deixar as crianças sem acesso ao conhecimento, ao estudo e à convivência, sem a atenção do acompanhamento da inserção em sociedade contemporânea, deixa de ser prática criminal. Qual é a contrapartida disso? Ninguém mais está agora, se essa disposição for aprovada no plenário e depois sancionada, ninguém vai estar agora exposto à obrigação de matricular crianças e adolescentes em processos escolares. Mas o pior, não poderá ser processado nem pelo Estado, nem por parentes, nem pelo Ministério Público, nem pelo Conselho Tutelar, pela criança ou adolescente estarem abandonados do ponto de vista intelectual. Essa é uma regressão ao período em que se entendia que o Estado deveria ser apenas o defensor da monocultura, da escravidão e do latifúndio. Por isso que eu digo que é uma visão ainda escravocrata, prévia à conquista da República nas sociedades contemporâneas. Olha, Carlos, você traz com profunda seriedade e crítica o que está sendo debatido, do profundo retrocesso a tempos seculares, quando tu fala do preceptor, quando fala do não-direito. E aí que eu queria conversar, Carlos, sobre o direito da criança. O pai e a mãe podem abandonar as crianças intelectualmente e não serão punidos, não serão processados, não precisarão matricular as crianças na escola. Esse é o primeiro ponto. Agora, isso é constitucional? Essa é a primeira pergunta. Segundo, vamos discutir. Os pais têm tanto poder sobre as crianças na conquista da nossa civilização, da democracia, do direito da criança depois do ECA? Três perguntas nesse sentido, Carlos. Não está sendo negado o direito da criança de escolher uma escola para estudar? Se os pais disseram não, tu não vai para a escola, a criança está negado o direito de ir para a escola? Segundo, o abandono intelectual não se transforma em crime, portanto, dentro de casa, onde que hoje acontece a maior parte da violência sexual contra as crianças dentro de casa, agora poderá ter o abandono intelectual e não terá punição nenhuma pelo Estado brasileiro. E terceiro, do ponto de vista da educação, o Fernando Haddad, ex-ministro da educação, ele, quando nós estávamos discutindo, eu fui relator da medida provisória do Brasil Carinhoso, da educação infantil, e ele repetia sempre um estudo feito que ele dizia, uma criança que ficou só em casa, no espaço doméstico, domiciliar, e não teve direito à creche e não teve direito à pré-escola, quando ele entrou numa sala de aula para aprender a ler e escrever, ele não falava mais que 4 mil palavras. A criança que teve direito à creche e à pré-escola, quando chegou para ser alfabetizada, ela falava de 10 a 12 mil palavras. Por que que eu faço essa pergunta? Não está sendo negado o futuro dessas milhares de crianças que os pais não vão levar lá para a escola? Não vai ser punido por isso? E com o abandono intelectual e com a não socialização dessas crianças em casa? Você é intelectual, é professor? Eu também sou professor? Eu começo a imaginar minha filha e meu filho? Nós ter ensinado ela em casa todas as áreas do conhecimento. Então eu queria perguntar, do ponto de vista da criança, também não é um crime? Não é um escândalo o direito das crianças que poderá ser negado com esse projeto tão criminoso? Então, Pedro, essas suas três questões são também de muita profundidade. Vou começar pela última delas. Na verdade, essa demonstração de que uma criança que nunca foi à escola, que chega ao primeiro ano do ensino fundamental sem ter participado da creche ou da pré-escola, tem um domínio do mundo muito menor, porque conhecer só 4 mil palavras significa desconhecer uma imensidão de mundo por descobrir. Um monte de outras realidades, possibilidades, sentimentos, expressões, expressões, percepções, formas de compreender, exercício da curiosidade, que é fundamental para as crianças descobrir a relação com o outro e com a outra, suas igualdades, suas diferenças. Então a primeira grande dimensão está colocada nessas duas grandezas que se apontou. 4 mil palavras vezes 12 mil palavras numa condição e noutra condição. Isso significa a redução do espaço vital, das possibilidades e das perspectivas de crianças e adolescentes que têm roubadas de si essa oportunidade de convivência ampla. Ninguém entre nós aqui é contra o núcleo familiar como espaço educador, bem ao contrário. Nós estamos dizendo que a família se associa em grupos que conformam uma comunidade e que daí pra diante tem a convivência social como perspectiva não apenas do exercício da sua vida própria e particular, mas do exercício da cidadania, da possibilidade de expressar e exercer sua condição como pessoa humana. Então começo por essa última pergunta. Está sendo roubada a oportunidade de crianças e de adolescentes. Descriminalizar a obrigação dos pais é, em contrapartida, também retirar a obrigação do Estado, do poder público, do governo estadual, da prefeitura municipal, do governo federal em garantir as condições de acesso, permanência e êxito do processo de escolarização, que como disse é uma conquista republicana lá da Revolução Francesa. Ninguém está falando aqui de Revolução Soviética, não. Nós estamos falando de conquistas da burguesia ascendente para o processo do capitalismo moderno e contemporâneo. É uma exigência do próprio capitalismo. Por isso que essa semana até a Fiesp, Pedro, até a Federação das Indústrias se posicionou contrária a esse absurdo total. E é um absurdo tão grande que tem que tramitar em segredo com essas manobras regimentais que a gente fez referência agora há pouco. A segunda pergunta que você mencionava relativa ao direito da criança. Fundamentalmente, é o direito da criança que está sendo violado. E o direito da criança consagrado até em Convenção Internacional. O Brasil é signatário da Convenção de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas logo depois da Segunda Guerra, lá de 1948. E lá está dito claramente, está dito com outra palavra em função da tradução, que a instrução é direito de todas as pessoas. A palavra é instrução. Para exatamente apontar um processo que é formalizado, que é organizado no conjunto da sociedade, que é oficial e que, portanto, tem a ação e interação do poder público como seu provedor, como seu mediador, como seu fiscalizador, como seu avaliador. E dizia lá a Convenção, ela será gratuita e obrigatória nas etapas elementares e fundamentais. Que no caso brasileiro, você ainda não era parlamentar, nós votamos a emenda 59 no período anterior à sua chegada ao parlamento, e lá a gente colocou a extensão da obrigatoriedade até a conclusão do ensino médio. O Brasil conquistou constitucionalmente a mais elevada extensão de obrigatoriedade da oferta escolar das sociedades contemporâneas, que vai da pré-escola até a conclusão do ensino médio, com a extensão do acesso gratuito e universalizado para a creche de zero a três anos. Além disso, dizia lá, no texto da Constituição das Nações Unidas, que também está entre princípios e finalidades da educação brasileira. O pleno desenvolvimento da pessoalidade, da personalidade, da cidadania, o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades, a promoção da compreensão e da tolerância, a amizade entre os povos, as nações, raças e religiões, de distinta natureza e orientação, em prol da construção da paz, antes da constituinte de 1988, 40 anos antes, porque a declaração das Nações Unidas é de 1948, e o Brasil é fundador deste organismo. Portanto, quando a gente assina uma convenção internacional dessa magnitude, nós transformamos em texto constitucional aqueles princípios ditos lá, e que foram reiterados em 1988, no artigo primeiro, quando fala das finalidades da República Brasileira, no artigo terceiro, quando fala dos seus objetivos, nos artigos 205, 206, 211, até o 214 da Constituição, quando falamos de princípios, objetivos e finalidades da educação brasileira. Mas o mais interessante, e aí você toca num assunto bastante importante, é que essas pessoas reclamam o pátrio poder, como se fosse o direito de pais e mães fecharem, trancarem os seus filhos dentro dos horizontes daquilo que é chamado o seu domicílio. Quer dizer, é uma realidade de vida completamente fechada, do ponto de vista de não enxergar outras luzes, outras possibilidades, outras realizações, outros horizontes de alegria, de criatividade, de curiosidade, de invenção, que são tão fundamentais para a sociedade humana, são tão essenciais para a evolução e para a construção de formas de convivência. Portanto, é o direito da criança mesmo que está sendo violado. E como dizia já no Estatuto da Criança e do Adolescente, pais e mães têm também obrigações em relação aos seus filhos. E uma das obrigações é educá-los e instruí-los para a convivialidade, para o exercício da tolerância, para a compreensão da diferença, para o exercício da cidadania, para a convivência social. Sabe, Pedro, me incomoda muito, porque muita gente vai dizer que o que nós estamos conversando aqui não tem a ver com os que querem homeschooling, que eles são gente muito bem educada, etc., etc. Então, mesmo diziam os escravocratas, quando tinham seus preceptores, via de regra, sem remuneração, para educarem seus filhos e filhas e eles não conviverem com a orde, com a população que era em torno de si a garantidora da sobrevivência e da produção econômica, inclusive. Carlos Amicalio, quando eles dizem que dentro de casa vai ser melhor que uma escola, de certa forma, eles não só estão deslegitimando o Estado, a escola. Então, deslegitimando o próprio profissional da educação, essa é a primeira. E, segundo, quem são esses que querem fazer essa lei? Quem é que está interessado nesse tipo de projeto? Que tipo de sociedade eles defendem? E eles vão buscar dinheiro público também? Quem são esses que estão nesse movimento? Quem é? O público quer saber quem é que está produzindo uma proposta dessas e deputados federais vão votar um escândalo desse. Em três dos cinco projetos, Pedro, se repete uma mesma frase que eu vou ler para você aqui e que o nosso companheiro Patruza Nanias fez questão de destacar no relatório dele contrário ao projeto lá na CCJ. Aspas. Em três dos projetos tem a seguinte frase. O ser humano não é feito para o trabalho. É feito para a sabedoria. Ou seja, trabalho não é coisa para essa gente. Essa gente vive do trabalho alheio. Essa gente que é apenas gozada da sabedoria, só pode viver de explorar os outros. Essa é a palavra fundamental. E, portanto, para eles não existe lugar para a igualdade de dignidade, para a igualdade de direitos, para a igualdade de oportunidades, para dividir a mesma sala de aula com negros e negras, com pessoas que são os filhos dos seus empregados e empregadas, inclusive aqueles que são informais e que tiveram e têm seus direitos negados desde a reforma trabalhista pós-golpe, depois de 2017, e agora com mais agravante ainda, como você mencionava há pouco, a reforma da Previdência. Você estava assistindo aqui à distância todo o comentário que você fazia lá. Então, essa frase já diz tudo. Quem é essa gente? É a gente que não trabalha e vive do trabalho dos outros. Mas o problema é que eles hoje, nessa condição de arrogância, também querem trancar os seus filhos numa redoma cuja possibilidade de existir demanda exploração de trabalho alheio, viver às custas dos outros, da maioria da classe trabalhadora, subjugando essa classe trabalhadora e negando a ela, a classe trabalhadora, a possibilidade de também exercer o seu conhecimento, o seu direito e desenvolver a sua própria sabedoria. Porque, na contrapartida, essas pessoas estão proclamando o fim do Estado, o fim das políticas públicas. As políticas públicas do Estado só devem servir enquanto garantam, como dizia lá o período do Império, a monocultura, a escravidão e o latifúndio. Ou seja, a apropriação do lucro, a não tributação das grandes riquezas e a não perturbação da acumulação de riqueza neste cenário de tão poucos. Nós estamos falando, segundo se calcula, algo em torno de 5 mil famílias brasileiras com essa pregação. Mas a consequência desta pregação é retirar a capacidade do Estado, como poder público, garantir políticas públicas universais. Portanto, é a negação do direito à educação para o conjunto. Embora no início, com esse nome tão pomposo, homeschooling, pareça inofensivo e estar se referindo apenas à educação familiar. Queria... Você me dá a oportunidade, Pedro, de ler aqui o artigo 1º da LDB. Porque essa gente quer dizer que a escola é contra a família e a família é contra a escola. O que diz o artigo 1º da LDB, conquistado em 1996, a lei que nós chamamos de Darcy Ribeiro, e que já foi também tão atacada. Agora mesmo no governo Bolsonaro, a outra lei que tramita do homeschooling altera a LDB, quer mudar uma LDB. Uma está alterando o Código Penal, mas a outra está alterando a própria LDB. O que diz o artigo 1º? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, vírgula, na convivência humana, vírgula, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, e nas manifestações culturais, inclusive no próximo dia 19. E é um conectivo aditivo em língua portuguesa. Portanto, quando eu tenho toda uma sequência numa oração separada por vírgulas e no final eu tenho o E, todas essas condições devem ser somadas, não opostas ou facultadas. Não está escrito ou, 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 ou. Esse é um pacto republicano, como digo-se aqui, que resulta da Revolução Burguesa. Então, reconhecer que os processos educativos se dão na família é uma obviedade, mas não se dão só na família. Se dão na família, na escola, na sociedade, no trabalho, nos movimentos, nas ações culturais. Há essa versão de educação, há essa concepção de educação que este setor, pequeníssimo da sociedade, empoderado, arrogante, quer impor como um conjunto da população brasileira. Mas aí a maldade mora também no detalhe. Você chamou a atenção para duas coisas. A primeira, a desvalorização dos profissionais de educação. É tal que até mudam o nome para preceptores. O outro é o furor sobre o dinheiro público. A ganância de pegar fundo público que hoje garante creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, instituto federal, universidade pública, gratuita, universal, diversa, plural, para o conjunto da população brasileira. E também garante vagas nas universidades privadas, vamos nos lembrar, em instituições particulares, sem finalidade lucrativa. Qual é a diferença do nosso governo para cá? É que lá entraram estudantes de escola pública, o filho do porteiro, que o Guedes se incomoda tanto, que chegou à universidade, o filho do Gari, ou a filha da Gari. Hoje, agora há pouco, eu estava numa reunião com o Quaquá, ex-prefeito de Maricá, lá no Rio de Janeiro, e ele dizendo para nós, de maneira emocionada, de que o filho do pedreiro que conserta a casa dele, a filha, aliás, está fazendo o quinto ano de medicina, com uma bolsa financiada pela administração da prefeitura. Isso é uma coisa, assim, espetacular, e cheio de orgulho, emocionado contando isso, enquanto essa turma fica raivosa, achando que o espaço da universidade é só para si. E veja que interessante, eles falam de homeschooling para a educação fundamental e média, e educação infantil, mas não abdicam de colocarem seus filhos nas universidades. E para isso, tem até quem, entre eles, criou uma fantasia obrigando uma matrícula formal numa escola pública, portanto, contando o dinheiro para o Fundeb, não é isso? É isso. Para depois buscar nessa matrícula o recurso para financiar a educação domiciliar dos seus filhos. Quer dizer, eles já terem muito dinheiro, ainda vão forçar isso, e com isso, ganhar, inclusive, a possibilidade de certificação, e com essa certificação, como matrícula pública, embora sejam contra a escola, não convivam na escola, não participem de processo escolar, impedirem seus filhos de conviverem com as diferenças, eles querem buscar o acesso às instituições públicas, que são as melhores do país, de ensino superior. Então, é de fato um projeto pernicioso, nós dissemos, até na nossa reunião, você estava com a gente segunda-feira, não é, Pedro? Danoso. Danoso. E a própria relatora repete isso várias vezes quando está em reunião, no relatório, ela não fala nenhuma vez nisso, mas em reunião ela mesma diz que é um projeto danoso para o conjunto da sociedade brasileira, inclusive para os filhos e filhas, crianças e adolescentes desse estado da população. E você bem lembrava, Pedro, 70% dos registros de violência contra crianças e adolescentes se dá no ambiente doméstico. e isso não é um extrato reservado a determinadas categorias econômicas do país. Se dá em todos os extratos econômicos do país, inclusive em situações como a gente viu, por exemplo, do vereador lá do Rio de Janeiro em relação ao seu enteado recentemente com aquele escândalo nacional. Obrigado, Carlos Abicalil. Esse tema nós vamos avançar muito porque vai ter na Câmara, depois no Senado, então nós vamos ter oportunidade de outros momentos e na segunda semana nacional em defesa da ciência e da educação pública, nós vamos trazer esse tema de novo, para que a sociedade possa ter conhecimento sobre temas tão importantes que estão interferindo no futuro da educação brasileira, dos nossos filhos, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, muito obrigado, Carlos Abicalil. o Matheus já está sinalizando que nós já extrapolamos o nosso tempo. Então, obrigado, Carlos, obrigado pela tua contribuição. Grande abraço, Pedro. Cuide-se bem, deixe-se cuidar, vacina para todos, vacina no braço, comida no prato, 18 fora Bolsonaro, não é isso, Matheus? Nos 20 municípios aí de Santa Catarina e mais outros que daqui até lá possam estar associados e nas mais de 240 manifestações Brasil adentro. Grande abraço a todos. E lá no sábado dá para colocar também uma faixinha, não a escola domiciliar, ok? Pode colocar também professores, educadores que defendem a escola pública, universidade pública, institutos federais, vamos defender essas instituições que é para o nosso povo, que é uma conquista da democracia e da luta histórica. E aí zusiço e aí depois